Música 51,2,3 é freixo Olá gente, nessa segunda-feira, dia 1º, estarei no município de Campos de Goitacazes Anota aí a programação Meio dia, eu estou na porta do IFE Às 3 da tarde, tem uma reunião aberta Com professores, funcionários e alunos da UENF, lá na UENF E às 18 horas, na UFE, um debate sobre os movimentos de junho Sobre a nova política, sobre juventude E você pode e deve participar Convoque toda a garotada, não precisa dos garotinhos Vamos fazer uma nova política, eu conto com você Campos, dia 1º, segunda-feira, estarei lá 51,2,3 é freixo